Lembro com muita saudade aquele bailinho Onde a gente dançava bem agarradinho Onde a gente ia mesmo é pra se abraçar Você com laque no cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados E você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava a beza memúcho Eu lhe apertava e olhava a seu busto Dentro do corpete querendo pular Eu todo cheiroso a Lancaster e você a Chanel Eu era um menino mas fazia o papel Do homem terrível só pra lhe guardar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Contente pra casa eu ia te levar E ao chegar em tua casa Em frente ao portão Um beijo, um abraço, minha mão, tua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia Mas nem se falava Pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava Tinha um que dizia Só depois de casar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele corpo bonito ia me abraçar Tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele corpo bonito ia me abraçar Eu era raposa, eu era raposa 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 Eu era raposa, eu era raposa